Vocês, a rainha da nossa festa, atendido pelo nome de Daniela, Daniela, Daniela Camargo! Pessoal, e aqui está a rainha do São Roque Feste, a Daniela. Ô Daniela, parabéns, hein? Obrigada! E o que é legal, você é da nossa São Roque. Isso, sou de São Roque, nasci em São Roque, amo São Roque. Não, eu falei isso, eu não sei se estava limitado somente a participantes de São Roque, porque você tem títulos de rainha de eventos, de rodeio, de outras cidades. Isso, eu fui rainha de Jaguariúna, fui primeira princesa de Americana, de Cotia e do Iagora. Estou tendo a honra de representar a minha cidade, São Roque. Ah, mas isso é legal, tem o título na cidade também. Sim, eu participei dos outros, mas sempre foi o meu sonho, conseguir um título aqui na minha cidade. Pois é, e a hora que você ganhou, estava saindo ali, veio a sua mãe, que é a... A Guaraciaba. Guaraciaba, mas ela gosta de ser chamada de... Sá. De Sá, que é casada com o Mi, que eu conheço há muito tempo, jogando futebol no 7 de setembro de São João Novo, tem um supermercado lá em Vargem Grande. São meus companheiros lá da Medicina Preventiva da Unimed, e a sua mãe falando, claro, com todo orgulho. Vai entrevistar minha filha? Que legal! Sim, meus pais, graças a Deus, sempre estiveram comigo, sempre me apoiaram, sempre vieram torcer. Legal, e você se dedica à carreira de modelo, ou como é que é? Não, eu faço faculdade, eu faço faculdade de Medicina, então eu tenho a vida um pouco corrida, então agora que eu estou entrando de férias, eu tive a oportunidade de bater com a data do evento aqui, então deu tudo certo, graças a Deus. Que legal, e faz Medicina, onde você estuda? Eu faço na 9 de julho, em São Paulo. Que legal, parabéns, hein? Então você vai ser a rainha do São Roque Fest, tem muito trabalho ou não? Tem muito trabalho, é uma responsabilidade representar São Roque, representar as mulheres, mas é muito legal, vale a pena, é gratificante. Então eu gostaria que você, então, da condição de rainha do São Roque Fest, fizesse um convite. Galera, vamos curtir a festa, vai ser uma festa linda, vai ser muito legal. Convido a todos a estarem presentes a partir de quarta-feira, e vamos todos lá. Valeu, obrigado e sucesso, hein? Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada a você.